Nós queremos agora, galera, fazer um conteúdo que é reagindo aos caras Loelo, que tem muita maestria, tá ligado? Aí eu achei esse mano, o Heljufel, ele é mono Olaf, ficou 5.6 milhões de maestria lá no Prata. E ele subiu, tá? Ele era bronze, ele subiu recentemente agora pro Prata. Vamos ver esse Olaf dele. Algumas partidas ele faz espada do rei pro Olaf, mas teve uma aqui que eu baixei dele, cadê? Essa aqui, que ele faz até capa de fogo solar pra Olaf, vamos pegar um game que ele ganhou pra dar uma moral. Eu quero ver isso aqui. Galera, passando aqui pra falar que eu descobri que existe o dia do amor próprio. Você se ama? Eu tô me amando, galera, tô buscando cuidar de mim melhor na alimentação, na academia, buscando lançar um shape e cuidando desses meus cabelos aqui, né? E vim falar pra vocês de algo que afeta 50% dos homens da Terra, que é a calvície. Podendo afetar aí, galera, a forma com que vocês se enxergam, né? Os homens. Vim apresentar pra vocês a manual. E galera, tratar a calvície com a manual é a forma mais simples, fácil e seguro, com tratamentos personalizados e prescritos por uma equipe médica. E vou pedir pro editoria, galera, mostrar casos de antes e depois do uso dos produtos da manual. Lembrando que você verá melhor os resultados a partir do quarto mês de uso contínuo. Funcionam, galera, tanto para casos iniciais quanto mais avançados de calvície. Os clientes da manual contam com acompanhamentos clínicos sem custo extra. E galera, conseguimos com a manual um cupom exclusivo com 40% de desconto na sua primeira compra, frete grátis, totalmente discreto. O cupom é 4015TV, então não perca tempo, vá tratar a sua calvície com a manual. Geralmente os caras sempre começam a ficar na base, né, galera? Mas não, eles saem rápido da base. É Fantasma Ignite. Dá check, mano. Os caras que é Mono Olaf geralmente é isso mesmo, mano. É duas spells agressivas e poucas. E repara que ele já domina a Bush, hein, galera? Ele deve ficar quietinho aqui, né? E ele tá contra nada mais, nada menos que o Neymar Aleijado. Tacou um machado, tomou um puxão. Outro machado, toma. Aqui é a win, paizão, bora? Beleza, ele vai só amaciando o bife, beleza? É um machado, vai sentindo. Ele deve querer esperar pegar um nível 2 ou um nível 3 pra ir pro all-in, mano. Metade da mana, tomou o puxão, foi pra cima. Hum, tomou o W e enchei do 7, velho. Aqui acho que ele perde, hein, mano? Não? Hum, acho que ele respeitou muito o nível 1, galera. Se eu fosse ele, ele era win nível 1. Mas a gente tá falando do Jufel 7, que é o cara que mais tem maestria de Olaf no mundo, mano. Ele deve saber o que ele tá fazendo. Ó, gastou o Ezão, pegou nível 3 na frente. Esse é o momento, vamos ver? O cara pegou nível 3 também, ele quis ecoar, aceitou a troca. Olaf passivo? Será que é isso então, mano? Não, agora ele foi pra cima, ele te ouviu, ó. Fantasma, Ignite, não saiu do W direito. Tomou o First Blood, galera. Não sei se o Jufel sabe o que tá fazendo, galera. Mas ele é o cara que mais tem maestria de Olaf no mundo. E o 7 vai voltar com Picareta, Pink e 3 Pot, mano. Ah, aqui ele tá enrolado, viu, galera? Peraí, galera. Não, vamos parar aqui que eu acabei de perceber que ele simplesmente pôs duas Ward no mesmo mato. Qual que é a ideia, né, galera? Qual que é a ideia? Acho que ele quis Wardar aqui embaixo pra ter o restante da visão de baixo sólida. E ele pôs a Ward aqui em cima pra também conseguir ver a parte de cima, mano. Então as duas Ward no mesmo bust é pra isso, mano. Vamos anotando. E lembrando que ele tá contra o Neymar aleijado, né? Aprender o que não fazer pode ser um tipo de aprendizado também, mano. Vamos ver se vai ter um all-in. Ó, ele já ficou grilado, mano. É só auto-ataque, é só desviar. Ele não desvia. O 7 pulou, ele ficou parado, morreu pro Ignite. Mano, dava pra ter matado. Era só ele ter feito um esforço e desviar do W, mano. Mas o Olaf dele é um pouco diferente. O Olaf dele bate parado. Ele quase conseguiu sair com o Abate. É porque ele tá contra o Malzahar, né, mano? Ó, mas o Rufel ligou o Fantasma. Vai pra cima do 7. Vamos ver. O 7 tá trocando firme ainda. Meu Deus, ele vai morrer? Vai morrer que nada. Abate garantido. E foi punido o Neymar aleijado. Entregando o shutdown na mão dele, hein, mano? Barricada e sai, paizão. Barricada e sai, ó. Sem over. Ó, e o Kha'Zix foi. Querer gankar a lane dele, mano. O Cetão já chegou lançando a braba. Enquanto isso, o Mastery tá fazendo o dragão. Hum, flash por flash do Kha'Zix. Ele pode ter que acertar o machado, mano. Mas o Mastery tá chegando. Ele deu auto-ataque no Minion. Deu E no Minion. Errou o machado. E vai morrer. Puts, paizão. Que elo é isso, galera? Esse aqui é o prata. Acertou o machado. Pelo menos acertar os machados. Ele é bom, hein, mano? Ligou o fantasma com medo. Mas aí ele decidiu ir pra cima. Qual que é o plano dele? Tô tentando decifrar o plano dele, mano. Eu ainda acho que ele tem um plano, viu, galera? Vamos ver direitinho. Ó, puxou a wave e vai pro rio. E esse é a especialidade dele, galera. Essa é a métrica que eu tô aprendendo com ele aqui. Diferente que ele sempre põe duas ward na mesma bust, mano. Ele garantiu um pouco de visão. Aí ele já tacou a outra pra quando essa ward de cima acabar. Acredito eu que é pra já a outra ward permanecer lá. E assim ele ter a visão, mano. Ou seja, ele vai refilar a visão daquele mato. Sem ele precisar ir lá colocar a outra ward. Tá entendendo? Vamos anotando. Vamos aprendendo que esse menino vem. Ó, tomou o all-in. Vamos ver se ele luta a qualquer momento. Ele só clicou pra sair. Parece que ele caiu, mas ele só tá saindo adultinho. Segurou o W até o último segundo. Beitou o Ignite. Vai pra base andando mesmo, ó. Ó, acredito que ele fez essa métrica de play, né? Ele já ia pra base de qualquer forma. Fechar o item dele. Então ele jogou daquela forma pra beitar o teammate e Ignite do set. Ó, então eu vou mudar a Khan de lado, ó, galera. Deixa eu fazer isso agora. Deixar a Khan aqui, ó. Ó, foi pra cima, ligou o all-in. Ele tem Ignite e o cara não. Não, o Kazix pode estar chegando pra ajudar ele. Ele corre. Ligou o fantasma também. Hum, Kazixão vai chegar como? Vamos ver. Acertou o Machado. Flashou o W. Tomou a puxadinha. Saiu vivo na invisibilidade. Voltou pra morrer. Deu o shutdown. Errou o Machado. Mas conseguiu garantir o abate. Voltou um pouco da vantagem aqui. Mas esse Kazix foi tanto quanto amigo, não, mano? Estão tentando sabotar aí. Estão tentando calar nosso amigo Olof, hein, mano? Mas de boa, ele vai pegar a torre agora. Bom, e ele comprou chicote ferripado, galera. Então... E fechou a bota de ataque speed mesmo. A gente tava imaginando que era a bota de ataque speed que ele ia fazer. Ele fica nice, hein? Meu Deus, o Atristana pulou na cara dele. Mano, maceta a Atristana, paizão. Ele ficou meio assustado, sem formação. Ah, ele quer realmente é pegar a Elise, mano. Vamos ver. Ele é um pouco jungle também. Ele pode dar win na Elise. Vamos ver. Vai no Yasuo mesmo. Errou o Machado. Tacou muito melee. Tacou medo. Apertou E. Nas aranhas filhote da Elise. Pra quem não sabe, galera. Nas aranhas filhote da Elise. Também dá dano. Então ele quis tirar o dano das aranhas. Pra poder garantir, assim, a sua vida. E ela ainda conseguiu morrer, né? Então a Elise morreu. Maravilha. Ele vem agora pro dragão pra tá ajudando o seu time, ó. O tiazinha do Malzahari ali. Garantiu. Ele chegou garantindo o Master... Nossa, ele matou o Master ali muito rápido. Não, mano. Caralho, que cara pica, irmãozinho. Ele mora onde? Gustavo. Lá na casa dele, mano. Esperou o gold. Fechou. Foi quebra-passe mesmo. Ele ganha fácil desse set agora no All-Ima. Mano. Ó. Machado. Utou. Foi pra cima. Não quis pegar o Machado. Era a base do auto-ataque mesmo. Exão. Quase que ele desvia do primeiro W. Acertou o outro Machado. Buscou atrás. Pegou o Machado de novo. Beleza, galera. Aqui ele entendeu o spike dele. Mandou uma estreia em cima do corpo. Em sinal de desrespeito ao inimigo. Tá entendendo? Maravilha. E já vai aproveitar. Olha. Olha esse aço, mano. Louco. Meu Deus. E aço tava no alt-tab. Levantou. Uau no Machado. Se pegar, morreu. Pegou. Ele vai atrás. Matou só na Machadada de longe. Aqui ele não perde mais não, viu? Mano, nesse ponto eu acho que ele peita todo mundo, viu? É só lutar, dogão. Bora. Utou o Machado pra trás. Não sabe... Ô, paizão. Pera aí. Vamos voltar, velho. Vamos voltar. Vamos voltar. Tomou o stunzinho da Elise aqui, galera. É, o ult vai pra cima da Elise. Mas, tipo assim, eu entendo, mano. Às vezes ele assustou, velho. Ele achou que era só a Tristana. Ele viu que saiu algo do mato. Ele demorou. Aí ele foi... Demorou pra ultar. Demorou pra sair. Aí ele acabou... Ó, o Tano Tard. Machado pra trás. Aí ele pensou em ir pra cima. Ligou o Fantasma. E morreu sem dar um auto-ataque, mano. Tadinho, mano. Ó, aqui agora é play dele, mano. Essa Elise tá maluca. Mostra os 5 milhão de maestria, Olaf. Mostra, mano. Vai base, paizão. Tô começando a achar que ele não sabe o que tá fazendo, mano. Mas ele é o top maestria. Ele tem que saber. Ó, deu B. Foi pra ajudar o time. Chegou tacando machado. Elise vai acabar tomando também no canega. Vamos ver se ele vai dar aquele facão. Toma. Deu mesmo. Machadada na fuça. Enquanto isso, o Neymar do Aleijado levou o bote. Galera, enquanto isso, Yasuo fazendo aquele jus, hein, mano. Olha os Yasuo do prata, galera. A partir das 10 mortes, o Yasuo estaca, né? Eu também acho. Vamos ver. Ó, já ligou o Fantasma. Errou o machado. Forçou o Flash da Tristana. Muito bom. Putz, até nunca. Pra onde você vai, hein, mano? O cara pode, se ele quiser, ele pode só andar reto, mano. Guardou. Pra ter o discernimento. Uh, ele não viu que o Yasuo desceu, mano. Ele sabe que, tipo, o 1 barra 10 do Yasuo faz estacar. Aí que o jogo vira. Então eu acho que ele falou, ou melhor não. Deixou o Yasuo sair vivo mesmo. Pra ele não estacar. Mas o Yasuo inteligente quase morreu pro sapo. Pra estacar, mas não conseguiu. E ele pode estar acabando, dando de cara com o Malzahar. Meu amigo. Olha o Flash do Yasuo. O Malzahar matou um. Já chegou dando ultimate. Ele roubou o machado. Ele vai pra cima o Olof. Vai bater todo mundo. Vai bater na Tristana. Ultimate, ultimate. Vai matar a Elise. Também vai virar agora no Mastery. Quezinho do Mastery. Matou o Mastery. Debochou um pouco ainda. Cancelando alguns auto-ataques. Pra mostrar quem é que manda. E ele estarta o Baron sozinho, galera. Sozinho. Ace. Tá ele e o Kha'Zix vivos. Ele não deu um ping pra pedir ajuda pro Kha'Zix, mano. Quem pingou foi o Malzahar. Ele tá fazendo sozinho. Ele pode estar morrendo pro bar... Shield na hora certa. Tá curando, tá batendo, tá batendo. Vai curando, vai curando, vai. Tentou solar o Baron. Aqui eu não vou poder passar pano pro Olof, não, mano. Bom, ele fechou com o Telo. E também tá agora com a armadura de espinhos fechada, mano. Nossa, ligou o Fantasma e encontrou o Mastery. Ficou meio paradinho perdido. Matou. Pegou o Machado. Não morreu pra Tristana. Close, hein, mano. Morreu pro Wei. Agora é Baron, galera. Esse Baron agora é só ele expletar na side, né, mano. É, aqui ele já curou a vida suficiente ali. Vai só bater no bagulho, hein. Mastery lutou. Esse Mastery, não sei se ele arruma muita coisa não, hein, mano. Utou. Vai na Elise, dog. Matou. Arrumou, foi tudo em cima dele. E o Cazicão não para, mano. Olha esse aço cansado, mano. Tomou Flash rasgada. Deu Face Check. Ele pode estar lutando a qualquer momento, mas a ult dele tá em cooldown. Se ele tomar aquele stun ali, ele ia estar enrolado, viu, mano. Vai pra cima de novo. Ligou a ultimate. Neymar aleijado. Tá aleijado mesmo. Nossa, Elise. Só Elise dando a cara pra um Olaf, né, mano. Então toma. Então toma, marretada do Thor. Olha essa MF que tá voltando pro jogo agora. Nossa, o cara tacou. Meu Deus, o Seth tacou o Olaf na boca da Tristana. Dá pra ele ter saído vivo ali se ele andasse, mas beleza, ele fez o dele. E ele é de boa, galera. Ele morre, ele não fica pingando muito, não. Quem pinga é o time dele. Ele é bem de boa, velho. Aqui acabou? Vocês conseguiam ver a utilidade dele pra vitória, mano? O early game dele bem criminosinho ali, mas ele tinha os macetes dele. Duas ward no mato, que era pra quando uma acabasse, outra já renovasse. Ele deixou o Seth pegar duas kills em cima dele pra depois ele matar e pegar o shutdown. Esse aqui é nada mais, nada menos que o Hel Jufel top 1 maestria de Olaf. No prata. Esses caras são felizes no LoL, Marquinhos. Eles são únicos. Isso é true verdade, velho. É isso aí. O que é isso?